Dia dos Pais chegando e hoje eu vou te indicar presentes Natura pra você presentear aí o seu paizão, avô, tio, sogro, enfim. Os melhores presentes da Natura para o Dia dos Pais. Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E Dia dos Pais está chegando aí, próximo dia 13. E com isso eu venho trazer aqui para vocês dicas de presentes para o Dia dos Pais da Natura, tá? Bom, eu separei aqui acho que 10 opções, se eu não me engano, que para mim, ao meu ver, são os melhores perfumes para o Dia dos Pais, beleza? Lembrando que todos esses produtos, todos os sites, meu espaço digital Natura, está com promoção. Tem o cupom de desconto para vocês e eu vou deixar esse cupom de desconto no primeiro comentário fixado, beleza? Então se você quer comprar perfumes Natura, produtos Natura no geral, clica no link que vai estar no primeiro comentário fixado e o cupom de desconto para vocês. Beleza? Então sem mais delongas, bora lá para as indicações. Vou começar indicando esse trio de desodorante corporal que vem com Natura Homem... Não, peraí, deixa eu só ver aqui. Vem com o Natura Homem Essence, que é um clássico da perfumaria. Vem o Essencial Supreme e o Kayaki, o K, tá? São três fragrâncias em um presente só. Gente, esses desodorantes Colônias da Natura, hoje em dia, são maravilhosos. Antigamente, realmente só tinha cheiro de álcool. Hoje não. A fragrância está muito mais potente, está muito mais marcante, está bem mais presente. Apesar de ser um Del Colônia, um Body Splash, tem uma ótima fixação e uma ótima projeção. E é um baita presente aí para o Dia dos Pais, tá bom? Porque são três fragrâncias em um. São três tipos. Todas elas são de 100ml. Um perfume que esse presente aqui, esse perfume, essa fragrância é para aquele pai chique, aquele pai sofisticado. Humor, a rigor que vem. Perfume, shampoo, cabelo e corpo e um sabonete. Eu vou deixar passando aqui para vocês, já com os valores, com o desconto, com o cupom de desconto, tá bom? Muito bom. Outro perfumaço, esse aqui, eu já falei que todo homem que usa perfume masculino deveria ter na coleção. Essencial Intenso. É um perfume classudo, é um perfume viril, é um perfume elegante, é um perfume sofisticado. É um perfume que a mulherada ama sentir esse cheiro nos homens. E eu tô falando isso por experiência própria minha e de amigos que usam Essencial Intenso. Então, se você quer arrasar aí na paquera, quer conquistar o crush ou a crush, usa Essencial Intenso. Ele é muito assim, nessa vibe, homem viril sexy, sabe assim? Ele é maravilhoso, é muito bom. Recomendo bastante para vocês. Mas, para quem quer uma versão do Essencial Intenso mais barata, tem esse kit aqui, que vem com o Body Splash. Inclusive, acho que eu vou comprar esse. Porque eu tenho ali dois Essencial Intenso e eu amo esse perfume. Não posso ficar sem ele na minha coleção, tenho muitas histórias com ele. E ele vem com esse Body Splash, gel de... gel pós-barba e um... espuma de barbear, tá? Kit muito bom. Outro perfume também é Essencial Único. Esse aqui é muito mais classudo, esse aqui é muito mais viril. Se o Essencial Intenso é aquele homem viril, másculo, esse Essencial Único é aquele homem macho alfa. Digamos assim, sabe? Também muito sofisticado, muito elegante. Outro que eu vou recomendar é o Essencial Exclusivo. Na verdade, era o estilo, tá? Que eu separei. O estilo é para quem gosta de fragrâncias mais especiadas, mais intensas. É uma fragrância meio que de nicho. Eu gosto de dizer que o Essencial Estilo Masculino é um perfume de nicho da Natura. Porque ele é muito exclusivo. Você não vai sentir ninguém usando o Essencial Estilo. Porque além dele ser um perfume exclusivo, que só vem em datas comemorativas de ano em ano. É uma fragrância que não agrada a todo mundo, sabe? É uma fragrância bem exclusiva mesmo. Eu amo demais. Natura Homem é Emocione, que tem aquela pegada floral, amadeirada, bem diferente, bem inovadora. Bem bacana, bem jovial, na verdade. Também tem o Kayak Urbi. Vejo pouquíssimas pessoas falando desse perfume. Mas o Kayak Urbi é um dos melhores caiaques da Natura. Da linha Kayak. Ele tem aquela vibe aquática, fresca da linha Kayak. Mas ele tem um fundinho especiado, amadeirado, muito bom. Se você gosta de perfumes que tem essa vibe meio especiada, amadeirado. Ele é bem jovial. Ele é bem, bem, bem jovial. É um perfume bem jovial. Muito bom. Vou indicar também o Homem Dom. Esse perfume aqui eu já separei para quem gosta de perfumes doces. Sim. Homem pode usar perfume doce? Sim. Por que não? Se seu pai gosta de perfume doce, perfume cremoso, com muito âmbar, com aquele toque de chocolate. O Homem Dom, ele vai pirar. Porque o Homem Dom, ele tem essa vibe meio achocolatado. Ele tem uma vibe meio Valentino Homo, sabe assim? Muito bom. Maravilhoso. E para finalizar, vou indicar o Natura Humor Online. Que é uma fragrância super cítrica. É uma fragrância que tem um cheiro de tangerina. Que você acabou de abrir a tangerina ali. Bem cítrico, bem refrescante, bem para o dia a dia. É um perfume para usar no calor, no dia a dia, em qualquer ocasião, em qualquer clima, em qualquer estação. Perfume super versátil. Então, se você gosta desse tipo de perfume, Humor Online da Natura. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Caso você queira comprar qualquer um deles, ou todos eles, vou deixar o link do meu espaço digital com cupom de desconto no primeiro comentário fixado para vocês. Beleza? Então, arrasem aí nos presentes. E, desde já, já vou dizer feliz dia dos pais. Não tenho pai, mas é sobre isso. Feliz dia dos pais para quem tem pai. E a mãe também pode ser pai, avó, enfim. O importante é ser amado. Do nada. Então, beijo, até o próximo vídeo e tchau. E aí